Música Fala galera do Android Game, é quem fala com vocês é o Rolyson, galera começando aqui mais um vídeo do canal E galera lançou um novo FPS pós-apocalíptico aqui pra Android, decidi trazer pra vocês Na verdade ele nem lançou, lançou mesmo, eles tem pré-registro no Google Play Porém já tem um link aí via uma outra loja parecida com o Google Play E tá tudo em português se eu não me engano, é português ou inglês, vocês não vão ter problemas com isso Basta clicar no primeiro link da descrição que vocês vão ser redirecionados Depois só clicar aí pra baixar e automaticamente vai começar a baixar E depois só instalar normalmente, não é nem APK nem data, é só apenas um APK E vocês vão conseguir aí rodar o jogo numa boa O nome do jogo é Killshot Virus E antes de começar o vídeo em si, antes de me aprofundar no jogo Eu quero logo informar pra vocês que o jogo não é aquele tipo de FPS que vocês ficam se movimentando e atirando nos zumbis Não, é aquele tipo de FPS que vocês ficam parados e os zumbis vêm até você Ou então tem lá uma equipe que tá tentando invadir uma base E os zumbis tá tentando atacar tua equipe e vocês tem que ficar protegendo Dando cobertura, digamos assim E esse jogo é muito bom pelo fato de ele ter um gráfico muito bom mesmo, cara Pra vocês terem ideia, se eu não me engano, eles usam a Unreal Engine 4 Que é a melhor tecnologia gráfica aí pra Android em termos de jogos E vamos lá, velho, pra eu mostrar aqui pra vocês o jogo E pra vocês terem ideia, cara Eu não consigo de jeito nenhum rodar o jogo com o gráfico no máximo, tá ligado? Nem no máximo, nem no médio Eu preciso colocar aqui no low Então se vocês verem que o gráfico tá uma merda É por causa disso Mas vamos lá, deixa eu já matar esses safados aqui Cadê? Mira aqui E vocês podem estar aumentando aqui a mira E o lado esquerdo vocês usam aqui pra poder mirar nesses safados E o lado direito tem esse botão aqui de tiro Só clicar e toma E lembrando mais uma vez que o gráfico aqui tá no low, tá galera? Já veio pré-configurar Ah, ó, essa parte que é massa, velho Você pode colocar em câmera lenta, tá ligado? Se vocês pressionarem na tela Vocês colocam em câmera lenta E fica girando a câmera pra ver a bala em câmera lenta Entrando no zumbi, isso é bem legal Clicar aqui em continue Olha o gráfico do cara, mano É bem bonito mesmo Vamos aqui, modo campanha E tem o modo PvP Que só vai ser liberado em breve Tá ali, Comic Zoom Eu não sei se é assim que pronuncia, mas enfim Vamos logo aqui o modo campanha Primário Play Se eu não me engano, galera O jogo tá pesando 89 MB E depois, aqui ó Deixa eu já mostrar pra vocês isso aqui Quando vocês vão aqui pra clicar em uma missão Eu não sei se vocês estão vendo Óbvio que estão vendo aqui No lado inferior esquerdo Tem esse botão aqui com o nome MediGraphics No meu tá no médio Mas vocês podem estar melhorando Clicando ali Vai pra low Low não Vai pra height Graphics aí Vocês já viram que melhorou E Clicando de novo Vai pro gráfico no low Tá ligado? O gráfico no No baixo Bem no baixo mesmo Deixa eu colocar aqui no baixo Pra não ter nenhum tipo de lag Já pra mostrar pra vocês mesmo Como o jogo é fluido aí Dependendo do seu smartphone E vamos lá Já estão tentando Ih caramba Atacou meu Opa Dois por um real Safado Quero na cabeça Na cabeça Na cabeça Fifo na garganta Aí ó Se liga galera Em câmera lenta Se liga Aí conforme vocês clicam na tela Vocês podem estar girando a câmera Aí eu tô girando a câmera Pra vocês verem E lembrando que mais uma vez Eu coloquei o gráfico no low Pra não ter nenhum lag Aí eu larguei Aí a bala vai rápido Aí cozei de novo Se liga A bala em câmera lenta Cara é muito massa Agora vai Caramba é muito massa Já viagem em jogos Que tem isso E cara Olha a riqueza de detalhes Do personagem A barba O olho Tudo A roupa O amassado da roupa Tem uma qualidade muito boa Se você tem um celular E que aguente rodar o jogo No máximo Coloca aí no máximo Maluc Que é sucesso Inclusive deixa eu colocar aqui no máximo Pra vocês verem Que vai dar lag aqui no meu Mas eu vou colocar mesmo assim Só pra vocês terem uma ideia Que o gráfico é bom sim Vamos lá Vocês já estão vendo Que tem até o reflexo Do que tá atrás de mim Através da mira da minha arma Cara Isso é muito bom Olha lá Eu me mexo E o reflexo E o reflexo lá ali Na mira da arma Mas vamos lá Então meu objetivo É defender minha equipe Vamos lá Toma logo um tiro no coração Se é que ele tem coração Né Vamos lá Eu quero um headshot Quero um headshot Putz Quase Deixa ele descer aqui Deixa ele descer Opa Errei 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 Quero um headshot Cara Não vou tentar headshot não Se não ele vai atacar O cara do meu time Vamos levar um tiro Na barriga Toma safado Agora cadê o outro Ué Ali ó Caramba O cara saiu do nada Passa Toma Ué Passa aqui Toma Passa e toma Passa e toma Ô não acertei Meu Deus Tá atacando a mulher do meu time Meu Deus Rápido Rápido Não morre aí não Safada Ué Mano Eu acertei Cara Aqui é tipo um tutorial Tá ligado Por isso que não tá dando Não tá dando Dano ali na mulher Cara Que isso Vocês tão vendo Que eu tô mirando Na cabeça dele E não tá indo Cara Será que é por causa do le... Ih rapaz Mata ele aí Caramba Ah Vou tirar aqui na barriga mesmo Agora foi Aí em câmera lente Tudo mais Mano Cês viram um bug Cara Eu tava atirando na cabeça Do bicho E não tava indo Aí eu largo Aí Coz de novo Se liga Toma safado Caramba Essa foi bonita Pô véi Mas enfim galera Esse foi mais um vídeo Do canal É um FPS Como eu já falei Logo de início Pra não ter enrolação E vocês pensarem Que é clickbait Eu não sei se vocês sabem Mas FPS É tiro em primeira pessoa E nem sempre É aqueles FPS Que vocês se movimentam Significa tiro em primeira pessoa E já que esse é um jogo De tiro em primeira pessoa É assim um jogo de FPS E outra coisa Você pode estar melhorando Aqui a sua mira Inclusive é isso que eu vou fazer Coloquei uma mira aí Onde eu posso dar um zoom maior aí Nos zumbis E vamos lá Mais uma Logo pra encerrar o vídeo Deixa eu colocar o gráfico No low mesmo Pra não ter nenhum lag Toma um headshot Esse headshot foi bonito E caramba E o próprio boneco Se movimenta Tá ligado Como eu já falei Vocês não vão se movimentar Ué Deu um lag Que brabo Opa Não ataca minha mulher não Rapaz Não ataca minha mulher não Toma Ó o outro lá Vai levar um tiro na nuca Deixa eu aproximar mais Oié Caramba Esse tiro vai ser bonito Opa Câmera lenta Câmera lenta Câmera lenta Câmera lenta Câmera lenta Toma Caramba Explode Ó a cabeça do cara voando Malandro Adriano Moral Essa foi aqui Pra acabar o vídeo mesmo Enfim galera Eu tô com uma voz Meio bugada Porque eu tô gripado Inclusive eu tô com uma fé Febre do caramba Nesse exato momento Que eu tô gravando Tô com um pouquinho De dor de cabeça Tomei um remédio Aí já tá passando Mas enfim Minha voz tá toda bugada Mas enfim Vocês já estão ligados aí Bom galera Esse foi mais um vídeo do canal Eu espero que vocês tenham gostado Enquanto eu tô encerrando o vídeo Eu vou mais uma missão aqui Se gostou Deixe seu like Compartilha com seus amigos Se inscreve no canal Caso não seja inscrito O link pra download do jogo Como eu já falei Milhões e milhões de vezes Está aí na descrição Até o próximo vídeo Valeu Oh no